Salve, salve! Você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá, hoje, segunda-feira, sempre dia de expediente aqui na redação do Hoje Mais Maringá. E comigo, hoje, a doutora Cristina Herrera vai bater um papo com a gente sobre pediatria de maneira geral. É claro, não podemos deixar de citar todas as influências da pandemia nesse período, alguns rescaldos que nos assombram nesse momento. Então, antes de mais nada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, doutora. A gente nunca sabe que horas que o pessoal vai estar assistindo esse conteúdo, então, deixa um alô geral. Olá, Vitor. Bom, obrigado pelo convite. Acho que é um assunto muito relevante, importante. Vamos lá, vamos conversar. Então, vamos lá. Eu queria começar... A gente teve, nos últimos dias, um aumento da questão da Covid, predominantemente em crianças. A gente acompanha diariamente os boletins, mas não é só a questão da Covid. Acho que é questão de gripe, questão de dengue, nesse período do ano. Eu queria entender um pouco melhor por que está tendo esse rescaldo agora para as crianças, doutora. Ok, Vitor. Acho que a gente tem que levar em consideração duas situações. A primeira são as voltas às aulas, que aconteceram em fevereiro. E, diferente do ano passado, onde nem todas as famílias ainda estavam convictas e tinham aderido a esse retorno das aulas, agora isso já aconteceu para praticamente todas as famílias. As escolas até retiraram online, a não ser em casos especiais. Então, os nossos filhos voltaram a se socializar, a fazer contato. E é muito natural que isso faça com que aumenta a transmissão de doenças entre essas crianças. E, recentemente, a gente também teve a retirada da máscara. Era algo esperado, que eu acredito que foi feito no momento onde o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde Estadual achou que era devido, mas que também vai aumentar o número de casos de doenças. E aí, é claro que agora a gente está passando um pouco apurado, digamos assim. Os hospitais estão sobrecarregados, os pronto-atendimentos infantis também. As clínicas de pediatria, falo por mim, fazia muito tempo que eu não trabalhava de forma tão pesada como nas últimas duas, três semanas. E a gente precisa compreender isso melhor, entendendo que é um período que a gente vai ter que viver e passar. A gente teve uma aceitação bem, posso dizer, positiva da vacinação nas crianças. Isso tem influência no trabalho hoje? Sim, consequentemente, os casos de Covid diminuíram. Com certeza, isso impacta e muito. A nossa cidade também teve uma boa adesão à vacinação infantil a partir de cinco anos, tanto da Coronavac quanto da Pfizer. São vacinas que se mostraram bastante seguras e eficazes. E, então, o número de Covid em si diminuiu bastante. O que a gente está tendo são as síndromes gripais, por exemplo, bronquiolites, pneumonias virais por outros vírus que não Covid, influenza. A gente teve também agora, aqui em fevereiro, um surto do H3N2. E agora a gente também está tendo um grande aumento no número de casos de dengue, que acontece todo ano, no mês de março e abril, após um período mais chuvoso de final de verão. E daí a gente parando para pensar dessa forma, doutora, a questão do retorno às aulas, o contato mais direto. Isso é que talvez traz mais influência para isso? Ou a questão da máscara? O que a gente coloca como um agravante principal dessa situação? Eu acho que eu colocaria os dois com o mesmo peso. O que a gente precisa entender é que não tem como fugir disso que a gente está vivendo agora. Então, todos os anos... Vamos colocar anterior à pandemia. Todos os anos, no mês de fevereiro e março, a gente tem um aumento no número de casos com a volta às aulas. Isso anterior à pandemia, porque a criança estava em casa, não tinha contato com esses vírus e bactérias, e elas voltam a fazer contato. Então, todos os anos anterior à pandemia isso acontecia. Agora houve um somatório. Essas crianças ficaram guardadas durante um grande período. Então, essas crianças, principalmente abaixo de três anos, que era para nos últimos três anos ter desenvolvido uma imunidade, que a gente chama de imunidade adquirida, que é você fazer contato com a doença e liberar anticorpo, não aconteceu. Então, o que a gente vai ter que correr agora contra o tempo? Agora essas crianças vão fazer essa aquisição de imunidade. E por isso que eu digo que, infelizmente, não tem como fugir. Não tem remedinho milagroso. Não tem um remedinho para essa imunidade. Essa imunidade, ela vai se desenvolver com o contato. A criança tem que ir para a escola, fica doentinha e é dentro do esperado. E eu não sei se você sabe, Vitor, mas se uma criança de três anos, a gente considera normal até dez infecções virais por ano. Então, se você tem uma criança de três anos e ela está ficando doentinha praticamente todo mês, está dentro do esperado. Ela ainda não tem um desenvolvimento de imunidade. Isso vai se adquirir com o passar do tempo. Que legal. E daí eu quero fazer agora um experimento aqui. Vamos retroagir. 2019. Voltamos para o final dezembro de 2019. A gente estava em casa, começou a passar o noticiário, dizia que estava tendo alguma coisa esquisita na China. Daí vira o ano, vem 2020, e quando dá março aqui, explode a questão da pandemia no Brasil. E assim, para quem a gente cobriu desde o começo dessa pandemia, a imprensa como um todo cobriu, a gente conversa com profissionais da área da saúde, isso influenciou vários setores, não só do ponto de vista sanitário, como da questão econômica. Mas eu acho que, evidentemente, o profissional da saúde foi o que mais sentiu na pele isso daí. E daí eu queria saber da senhora. Quando começou a bater ali a pandemia, quando começou a chegar no Brasil, os primeiros casos registrados aqui na nossa cidade, começou a chegar aos pouquinhos. E na época ninguém sabia como é que ia ser aquilo lá. Não tinha como adivinhar. Quando a senhora viu a pandemia, dentro do nicho, dentro da especialidade da senhora, que é a questão da pediatria, qual que foi a repercussão dentro da área da senhora? De forma imediata, foi assustador. Porque se a gente parar para pensar, a criança tem uma baixa imunidade natural. Então, os idosos e as crianças seriam, talvez, os mais acometidos. Porque a criança tem uma imunidade mais restrita, que ela vai se desenvolver. Mas foi muito interessante, porque com o passar dos meses, a pandemia foi mostrando que ela não era uma doença de criança. foi mostrando que a predileção do vírus não era para o organismo infantil, não era para o organismo da criança. E eu falo como pediatra, que talvez uma das boas notícias que a gente possa dar depois desses dois anos é que realmente ela não é uma doença de criança. Eu não vou dizer que ela não acometa crianças, mas a mortalidade na faixa etária infantil ficou em torno de 0,4%, o que é uma mortalidade menor do que uma influenza. Então, o COVID na criança, ele é bonzinho, na grande maioria das vezes. É claro que existem as exceções, existem os casos raros. Mas lá atrás, Vitor, a gente não sabia disso. Então, o que a gente falou? Guardem os seus filhos dentro de casa, porque a gente não sabe como é que esse vírus se comporta no organismo de uma criança que está desenvolvendo imunidade. E aí, suspenderam-se as aulas e nós voltamos a trabalhar, nós adultos voltamos a frequentar o mercado, voltamos a trabalhar, claro que com máscara, mas os nossos filhos ficaram guardados dentro de casa. E daí, quando a gente está falando de pediatria, você tem dois cuidados. Você tem o cuidado com a criança e tem o cuidado com o pai, né? Sim. Porque, para falar de pai e mãe, o pessoal já, meu Deus, o que está acontecendo com o meu filho? A criança, às vezes, está indisposta também, tem que ter todo um cuidado na hora de conversar com aquela criança. E daí, voltando, ainda nesse período de tempo, 2020, ali, antes da vacinação e depois da vacinação, né? A gente viu uma escalada dos números, a gente viu, talvez, crianças muito, como a senhora disse, muito menos do que adultos, tal, mas houve casos de contágio de crianças. E daí, para falar para um pai e para uma mãe que está com Covid, como é que era? É aí que é o problema. A gente está falando de números, mas a hora que a gente traz para o nosso filho deixa de ser um número. Então, vamos lá. A gente teve o grande aumento do número de casos em adultos. À medida que os adultos foram adquirindo imunidade, ou porque pegaram Covid, ou porque foram vacinados, esse vírus passou a cometer mais as nossas crianças. E aí, 0,4% de 100 crianças não é nada. Mas, 0,4% de 10 mil crianças já é um outro número. E aí, então, os números começaram a aparecer. Mas, com a chegada da vacina também para a faixa etária infantil, para as crianças acima de 5 anos, isso foi se controlando um pouco mais. Então, a gente vê que, realmente, a vacinação foi efetiva para a faixa etária infantil, foi efetiva para a faixa etária do adolescente, mas, realmente, quando você comunica um pai de uma criança que, infelizmente, está numa UTI por Covid, eu tive pacientes bebês que ficaram na UTI por Covid, como é que você comunica que a porcentagem de complicação é baixa? Ele não é um número, ele é o seu filho, ele é o amor da sua vida, ele é a sua joia mais preciosa, e talvez por isso que as coisas impactem tão grandemente quando a gente fala de pediatria. E daí, só para a gente encerrar essa primeira parte do nosso bate-papo, a gente verificou, e há alguns estudos científicos que mostram isso, sequelas em adultos. A gente tem o olfato, que às vezes fica um pouco debilitado, comprometido, alguns mais recentes, depois da variante Ômicron, alguns estudos já indicam lapsos de memória, alguma coisa desse tipo, que em adultos é muito fácil de você verificar. Então, a gente está habituado a sentir um cheiro X ou Y, a gente está habituado com as nossas cabeças, sem ter, enfim, numa cadência, e daí, dali a pouco, a gente começa a ter algum tipo de confusão, após a doença. Isso, algumas vezes, já é verificado em alguns artigos, em alguns estudos. Para a criança, que está na formação intelectual, está na formação, como a senhora mesma disse, da questão imunológica, isso acaba sendo, talvez, menos perceptível. Mas já se verificou algum tipo de sequela? Bom, de forma imediata, a gente sabe que uma grande sequela é a miocardite viral, porque a criança, ela é mais acometida pela miocardite viral por outros vírus, e o Covid não foi diferente. Então, essa é uma sequela que tem acontecido. Miocardite viral, só para o pessoal entender, o que é exatamente? É o coração crescido, digamos assim. O vírus, ele vai lá, ele para no miocárdio, que é o músculo do coração, e aí, esse coração, ele fica maior, ele fica mais inchado do que o normal. E quando eu fico com o coração mais inchado do que o normal, ele bate com mais dificuldade. Então, a miocardite viral seria isso, é o vírus que vai lá morar no miocárdio, que é o musculozinho do coração, e aí tem que fazer um acompanhamento cardiológico, porque daí essa criança fica mais cansada, ela fica mais indisposta para fazer atividade física, isso nos casos mais leves, podendo gerar até um comprometimento respiratório, circulatório, nos casos mais graves. Então, a miocardite viral é bastante comum. Se falou muito, né, Vitor, de miocardite pós-vacina, mas a miocardite pós-vacina é muito rara. A miocardite pós-vacina é muito frequente na infância. Entendi. E esse tipo de coisa, tem algum tipo de tratamento, a gente faz com remédio, é cuidado, tem solução, não tem? Não tem muito tratamento, não. É mais acompanhamento com o cardiologista pediátrico, e monitorando na fase mais aguda, internação hospitalar, para poder acompanhar essa criança mais de perto, e depois, quando a criança vai melhorando, o acompanhamento seria em casa. Maravilha. A gente está conversando aqui com a doutora Cristina Herrera, e como eu sou jornalista, é complicado, né? Vou aproveitar aqui, vou já puxar para outro tema, que acho que tem relação. Mas a senhora é especialista também na questão do sono infantil, é isso? Isso. Eu sou pós-graduada em medicina do sono, mas eu gosto mais de fazer área infantil. Legal. Medicina do sono. E daí a gente teve algumas questões que acho que trouxeram influência no sono. na pandemia, ela também... Acho que agora a gente começa até a dormir um pouco melhor, vendo que os números estão abaixando. Mas a questão da ansiedade, de você não saber se vai sair, vai ser contaminado, não vai, isso sobretudo no começo. Mas acho que tem alguns elementos que contribuem talvez para um sono menos regular, vou colocar dessa forma. A questão de você estar no home office, a questão de você estar usando muito computador, muito dispositivo móvel, isso tem influência de fato no sono das pessoas? Com certeza tem, porque as telas, elas emitem luzes, principalmente a luz azul, que bloqueia a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, como é que você vai ter uma boa noite de sono se você ficou na frente do computador ou na frente do celular, nas últimas horas antes de adormecer? Isso vai trazer uma grande influência. E é interessante que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda o não consumo de telas em crianças abaixo de dois anos. De dois anos a cinco anos, só 30 minutos por dia, e acima de cinco anos, no máximo, duas horas por dia. E aí, de repente, a gente se pegou com essas crianças fazendo aula online. E aí a gente viu que essas crianças estavam ficando quatro, cinco, seis horas na frente das telas, tanto para assistir a aula online, quanto para se distrair, porque a gente não podia descer no play, do prédio, não podia ir no clube, não podia ir no shopping, e essas crianças aumentaram muito o consumo. Então, a casa como um todo ficou muito iluminada, aumentando muito o consumo de telas, tanto adultos quanto crianças, e a gente teve um boom no problema de sono aí, tanto para os adultos quanto para crianças. Nunca foi tão consumido medicamento para a insonha do adulto, quanto na fase da pandemia. Então, com certeza, sim, influencia e piora a qualidade do sono. E o que a gente pode considerar como um sono adequado? Depende da faixa etária. Na criança, por exemplo, isso se distribui de forma muito diferente. Até os três meses de idade, a gente sabe que a criança dorme como se fosse dia e noite igual. A cada três horas, o dia começa para ela. A gente chama de sono polifásico. Depois dos três meses, até os dois, três anos de idade, a criança tem um sono bifásico. Então, ela dorme durante a noite, mas ela tem necessidade de dormir durante o dia. Ela precisa das somequinhas. E depois dos três anos de idade, aí já vem com um sono de uma única fase, que é um sono noturno. Passando pela adolescência, onde é uma fase onde a gente é mais sonolento, a gente tem vontade de acordar mais tarde, e chegando na vida adulta, aonde o sono é totalmente influenciado pela rotina do seu dia. Então, se você é uma pessoa que tem horário fixo para acordar pela manhã, horário fixo de dormir à noite, pratica atividades físicas no período da manhã, não se alimenta duas horas antes de dormir à noite, tem um consumo de tela de boa quantidade e não tem um nível de estresse muito alto, você vai dormir bem. Aí você fala, ixi, agora já está me pedindo impossível, porque é exatamente tudo muito diferente do que o adulto consome. Mas tem um conceito muito legal chamado higiene do sono, que é você tirar alguns hábitos que vão atrapalhar o seu sono. Então, jantar às nove da noite para dormir às dez, não tem como, não tem qualidade de sono que dê certo. A gente precisa jantar mais cedo. Praticar atividade física às sete horas da noite, eu vou elevar a minha temperatura corporal, com certeza, eu não vou dormir antes da meia-noite. O nível de estresse muito elevado também. O álcool, eu acho super legal a gente falar sobre o álcool, porque as pessoas falam assim, não, mas eu tomo um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, daí eu relaxo, e eu adormeço mais fácil. Eu chamo isso de dormir macio. Tomei uma tacinha de vinho nesse tempinho de chuva, tempinho de um pouquinho mais cedo, eu tomo uma tacinha de vinho, eu durmo que nem um bebezinho, é uma coisa impressionante. Mas o que que acontece? O álcool, ele fraciona o seu sono da madrugada, ele faz com que você faça menos sono, que a gente chama de sono do tipo REM, e você faça mais sono superficial. Então, no outro dia, você acorda mais cansado. O dia que você exagera um pouquinho mais no álcool da noite, você pode até adormecer com muito mais facilidade, mas você acorda muito mais cansado no outro dia. Então, um consumo de álcool não diário, também ajuda mais a qualidade do sono. E quando a gente está fazendo, a senhora falou de sono bifásico, trifásico, monofásico. O adulto, eu coloco isso também, depois que eu almoço, me bate aquela lezeira. E daí eu sinto, às vezes eu não durmo, mas eu sinto a necessidade de dormir. Não sei se é uma questão química, do organismo tentando fazer digestão, não sei o que que é, mas assim, acho que é improvável conhecer uma pessoa que almoça, come bem, depois não bate aquele soninho, né? Esse tipo de sono, ele atrapalha depois ou é bom tirar esse cochilinho da tarde? Depende de cada organismo. Realmente é fisiológico. Após o almoço, até por uma questão de que a gente usa o oxigênio para ajudar no processo de digestão, a gente diminui a oxigenação cerebral e a gente fica mais sonolento. E também no horário das 14, e dali horas mais ou menos, a gente tem uma diferença da temperatura corporal interna, que é algo natural, fisiológico, que faz com que a gente tenha mais sono. Isso é cultural e depende de cada organismo. Então, assim, se você vai depois do almoço, faz uma sonequinha ali de 30, 40 minutos, e isso não atrapalha a entrada do sono noturno, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que são dormidores curtos, que a gente chama, Vitor. Então, se esse adulto fizer essa sonequinha aí depois do almoço, chega a noite e ele não consegue adormecer. Aí vai dando 11 horas, meia-noite e ele não tem sono. Então, isso tem que ser individualizado. Se você faz o sono da tarde, se sente bem e não prejudica seu sono noturno, não tem problema. É 15, 20, 30 minutinhos na média. É uma sonequinha. Não deixe passar de 40 minutos. Vai faltar sono noturno. Eu, às vezes, eu cometo essa gafia. Eu falo, ah, vou dormir uns 20 minutinhos aqui. Quando eu acordo, uma hora depois. E você sente repercussão no sono noturno? Eu sinto, mas assim, melhora muito o meu dia. Melhora muito o meu dia. É claro que depois isso é um efeito cadeia, né? Quando você vê, você está trocando o hábito. Porque eu costumo dormir muito tarde e acordar muito cedo. Então, eu durmo muito tarde. Eu vou dormir, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã para acordar às 6h30. Para acordar 6h, né? Tem gente que acorda muito mais tarde do que eu e tem gente que dorme muito mais. Mas, assim, eu me sinto cansado durante o dia e quando eu como e dou aquela sonequinha fica legal. Isso se reflete também ali para as crianças? Essa questão de você comer e dar sono? Não, não. Para a criança não funciona assim de forma tão clara. Dependendo da faixa etária, por exemplo, um bebê de 6 meses ele precisa de 3 sonecas por dia. Uma criança de um ano precisa de 2 sonecas. Uma no meio da manhã, uma no meio da tarde. E uma criança de um ano e meio, dois anos, uma soneca única na parte da tarde. Então, não tem uma influência direta com a questão da alimentação no caso da infância. E tem diferença, por exemplo, do adulto para o adolescente? Porque o adolescente, como a senhora diz, sente mais sono. Quando come também potencializa, acredito. Sim. O adolescente, por uma questão fisiológica, ele é um dormidor longo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria bateu bastante firme até que ela conseguiu conquistar isso. O adolescente só entra na escola às nove da manhã. Olha que grande conquista para um adolescente. E aqui no nosso país, a gente tem escolas que começam às sete e quinze da manhã para o adolescente, o que para ele é um imenso sacrifício. Então, o adolescente, ele é um dormidor mais longo, ele tem necessidade de fazer mais sono. Ah, e aí, se você oferecer uma caminha depois do almoço, ele vai fácil. Eu que o diga, quando eu tinha aula em dois períodos, eu evitava voltar para casa porque eu sabia que se eu voltasse ia perder o turno da tarde porque eu não ia conseguir acordar nunca, nunca. Doutora, já batemos os 20 minutos de entrevista aqui, eu agradeço muito o tempo e a disposição da senhora. Tem mais alguma coisa que quer enfatizar desse período? Alguma orientação para pai, para mãe? Estou colocando, estava meio receoso, pé atrás, filho voltando para a escola, uso de máscara. Tem alguma coisa que quer ressaltar em cima disso tudo? Eu acho que a gente pode finalizar a respeito do primeiro assunto falando para os pais terem tranquilidade no sentido que não vai dar para pular essa fase. Seu filho vai ficar doente com mais frequência, esse é o momento de continuar na escola, esse é o momento que a gente ainda vai viver realmente o não uso das máscaras e está tudo bem, essa imunidade vai chegar, a gente precisa passar por isso. Tenha um bom pediatra no sentido de estar sempre nas consultas de rotina, evitando os pronto-atendimentos até para uma questão de superlotação. E na questão do sono, se você me permite, Vitor, eu acho que a gente precisa desmistificar com relação à infância, vou puxar para o meu lado agora, às vezes o pai acha que a criança pode dormir na hora que o pai dorme, acorda na hora que o pai acorda e está tudo bem. Então, só lembrando que criança necessita dormir cedo, então, o horário do seu filho dormir, no máximo, sete e meia, oito horas da noite, e criança também acorda cedo. Isso para que idade? Ah, até pelo menos aí uma idade escolar, até uns seis, sete anos de idade, com certeza um horário de dormir por volta das vinte horas seria o mais fisiológico e o mais adequado. Legal. Maravilha. Eu gostaria muito de agradecer a senhora pelo tempo dispendido, por todas essas explicações, foi muito elucidativo, muito bacana bater esse papo e fica o convite para voltar quando quiser, para trazer novos temas, novos debates. Muito obrigado pelo tempo, doutora. Obrigada, eu que agradeço, um abraço. Essa aqui foi a doutora Cristina Herrera batendo um papo com a gente sobre pediatria, sobre as influências da pandemia com a gente nesse período que agora a gente começa a retomar talvez o normal, sem uso de máscara, criança voltando para a escola, tudo isso é importante você ficar por dentro desse tipo de coisa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para toda segunda-feira receber o seu expediente semanal aqui pelo Hoje Mais Maringá. Pessoal, muito obrigado, até semana que vem. e até semana que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto